E viva o Marcelo Frosz pela iniciativa, né? E todas as bandas que participaram porque ficou muito, muito, muito legal mesmo E assim, acho que quem não comprou os três CDs, ou pelo menos o Black, né? Que é de nosso interesse, então vamos lá, vamos correr atrás, né? Vamos comprar os CDs Então, se conseguirem, porque tá difícil, né? Tá difícil, a procura tá uma coisa Então a gente vai começar com uma música que é do Album Branco Mas a gente não gravou, foi gravado por uma outra banda E, não por acaso também, cá está a pessoa que gravou essa música Então vamos chamar ao palco que de vinil Pra cantar essa música do Brasil Olá Bom, queria mais uma vez também agradecer a iniciativa Grande iniciativa do Marcelo Frosz Trazer tanta banda, né? Conseguir tanta banda legal pra esses tributos E esse tributo índio que a gente tá também Tem muita coisa legal, tava ouvindo Peguei o CD essa semana Gostei demais do tributo Então parabéns a ele pela iniciativa E acho que é o único país que eu saiba Que fez três tributos ao Album Branco, né? E por incrível que pareça, não toca Album Branco em rádio nenhuma de São Paulo Nem essas porra de Kiss, de puta que pariu, A4 Você não ouve nada de... O IFM, o cacete E se diz moderna, né? O IFM, o cacete 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 O IFM, o cacete